Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, tá bom meus amores? Gente, já apareci aqui hoje, né? Pedi desculpa pelos dias que não teve vídeo, tá certo? É porque deu um problema na minha internet, tá certo? Tava usando a internet do chip, mas tá tudo certo, já ajeitou, graças a Deus, tá bom? Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, né, eu vou dar uma organizada aqui, organização pesada aqui em casa, tá certo? Ontem eu não fiz nada, tá bom meus amores? Para hoje eu gravar esse vídeo para vocês. Não fiz nada assim, o que eu fiz ontem foi só lavar os pratos assim do almoço, da janta, mas a casa aqui tá toda bagunçada, tá bom? Dá para ver dali da cama, vou trocar a coxa de cama, tá certo meus amores? Vou lavar banheiro, tá bom? E agora, gente, vou merendar, tá certo? Os meninos já, as meninas já comeram dó... Ai, hoje eu estou gaguejando demais de novo. As meninas comeram todinho, danone, tá certo? Aí eu vou merendar meu pão com café. Tá bom meus amores, ó. Pois é, gente, eu ia colocar meus amores, uma prateleira, sabe? Mas falta serrar a tauba, porque aquelas taubas do guarda-roupa é muito grande, falta serrar. Fala aqui para as meninas Dê um oi para as meninas Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Bom dia Vai brincar Eu quero Oi gente, bom dia meus amores Pois é meus amores Aí eu ia colocar a prateleira Sabe gente Mas não deu Tem que serrar meus amores Porque aquela história do guarda roupa é muito grande Ele tem que serrar Aí o meu marido não tem serrote Ele vai ver se arrumando o amigo dele Para serrar a tábua para colocar E é isso gente Agora eu vou merendar aqui para a gente cuidar Porque é muita coisa para fazer meus amores E bora lá Merendar Passar aqui o manteiga no meu pão Vamos olhar para ele para a cama Brincar com a mãe Está gravando Pois é meus amores Aí eu estava usando a internet Dos dados móveis Do chip E eu não gravei Porque fica muito ruim Para carregar o vídeo no Youtube Demora demais E às vezes nem carrega Tá bom Aí Tinha andado um probleminha Gente Na minha internet Um probleminha no roteador Mas já ajeitou Já está tudo ok Tá bom Por isso que eu não gravei Para vocês Aí ontem eu não fiz nada Para hoje Eu gravar esse vídeo Para vocês Para vocês verem como é que está A bagunça aqui em casa Gente Uma bagunça mesmo Tá bom Bora lá né Vamos merendar aqui para a gente cuidar Meus amores Vamos começar por aqui Eu vou dar organizado Nessa comida aqui Vocês estão vendo Não tem que drobar a roupa A menina já está ajeitada Vou só drobar a do meu esposo A arminha ali A bagunça Tá certo gente Aí ó Passando para cá meus amores Olha aqui a mesa Uma bagunça Também Tá bom Olha Fogão Fogão não Tá sujo Mas não está esse sujão não né Tem prato ali ó A prateleira meus amores Como é que está Todo bagunçado Tem que organizar Tá bom E aqui gente Olha aqui essa bagunça Prato sujo Tá certo Vou dar uma geral Meus amores Aqui hoje Aí meus amores A cama Vou trocar o fogo da cama Tá bom E é isso gente Tem uns pratos para me lavar também Tá certo E bora lá cuidar né Porque já é Nove e quarenta da manhã Para a gente terminar logo né Quando eu tenho que fazer comida Tá bom Bora lá Meus amores Antes de começar esse vídeo Tá certo Eu quero indicar o canal da minha amiga Patrícia Barros Tá bom meus amores Gente lá Ela grava a rotina dela Dia a dia dela Faxina Vlogs Tá certo Ela tem dois filhinhos Que é a Yasmin Que é uma fofa E o Pedro Tá certo Faltou um pouquinho Para ela fechar os dois cadela Meus amores Então por favor Se vocês gostam desse tipo de vídeo né De dona de casa Essas coisas né Eu vou pedir para vocês ir lá Assistir os vídeos dela Se vocês gostar Se inscrever Tá bom meus amores Eu vou deixar a foto do canal dela Passando aqui ó E vou colocar o link do canal dela Aqui na descrição do vídeo Tá certo E falam lá que veio por mim Tá bom meus amores Quando as lights Are out My heart Is your home Quando as stars Are crashing Your heart Is my own And it goes on And on And on Love goes on And on And on Oh yeah Oh my darling Would you Take me away Take me away It ain't come on and on and on That's a lie and on and on That's a one away now Oh, my American dream 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 Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with you Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on the water Yeah, we're sinking You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we'll fall down Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with you Let's take it slow I know I'm not easy I drag you out You're mine And there are days I hate you But baby, you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather change We used to watch when the sun goes down We used to talk when the lights go out Now we're in the dark Far apart Looking up at the stars So much space where we are But baby, I'll find you I'll find you Wherever Wherever We'll come back We'll come back Together 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 And now we're in the dark We'll come back Now I know I know I know But I do I know I know I know I know I know I like I'm I know 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 Prontinho, meus amores, já organizei a cama, ó, tá certo? Já limpei ali o balcão, foi só lavar as louças, né, os copos, as coisas. Ali em cima, meus amores, ó, tudo organizado, fogão limpo, tá certo? Agora, gente, eu vou organizar essa comida aqui. Vou drogar o lençol, as redes e as roupas, né, só as minhas do meu esposo pra guardar. Tá bom? Aqui, meus amores, organizei aqui, ó, aliás, a rede, que já tá arrumada a cabeça das meninas, minhas roupas aí, do meu esposo. Agora eu vou cuidar, ai, cansei, dar a varrida aqui, tá certo? Passar o pano. Meus amores, ó, já passei o paninho aqui, tá certo? Agora, gente, eu vou lavar o banheiro e, por último, meus amores, ó, tudo limpinho, ó, organizadinho aqui, ó, aceitando, ali tá organizado, tá certo, ó? Aí, meus amores, por último, eu vou lavar as louças, vou logo cuidar aqui, lavar o banheiro, tá bom? Pronto, meus amores, já lavei o banheiro, tá certo? Ó, tá tudo limpinho ali, tá bom? Agora, meus amores, eu vou lavar as louças, guardar e finalizar o vídeo, tá certo? Vamos lá, né? Lavar, gente, muita louça suja, tá certo? Bora lá cuidar. Tchau, tchau. 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 Amores, ó, pronto, ó, pia limpa, prato limpo, tá certo? Agora, eu vou guardar as louças, mas, primeiramente, eu vou enxaguar o lençol que tá ali pra enxaguar, tá certo? Prontinho, meus amores, casa limpa, lençol limpo, tá certo? É, lavei só o lençol do menino mesmo, tá certo, meus amores? Ó, já organizei ali, ó, guardei os pratos, guardei as panelas, prateleira também, tudo organizado, ó, tá certo? É, mesa, meus amores, organizadinha, banheiro limpo, tudo limpinho, tá certo? Fogão também, meus amores, ó, eu coloquei ali a água da macarronada, que eu vou fazer a macarronada pra gente almoçar. O lençol, ó, deixa eu mostrar pra você. Lindo, meus amores, lençol limpo, tá certo? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá certo, meus amores? É, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, uma pessoa aí, aí, nos comentários, que Deus abençoe ela grandemente. Eu entrego a Deus esses comentários, tá certo? Porque Deus sabe o que faz. Comentou que eu sou uma chata, né? Que meus vídeos são bestas, que sempre as mesmas coisas. Mas, como eu falei pra vocês, o meu canal é gerado a vídeo de rotina e dona de casa, tá certo? Eu não tenho muito pra gravar pra vocês. Então, eu vou pedir pra vocês compreender, tá certo, gente? Porque as pessoas dizem assim, Regiane, sai um pouco, grava tua rua, não sei o que, gente. Mas é muito difícil sair com três crianças, tá certo? Ainda mais com essa doença aí no mundo. Eu evito muito de sair. Então, eu vou pedir a compreensão de vocês, que vocês vão ver mais vídeos de rotina, organização, rotina com as crianças, tá certo? E eu sei que tem muita gente aqui no meu canal que me ama, que gosta muito de mim. E eu fico muito feliz em saber, gente, porque eu vejo vários comentários aí. Fico muito feliz em saber que eu inspiro muitas pessoas, tá certo? E é isso, meus amores. Espero que vocês entendam, tá certo? Fiquem todos com Deus, tá bom, meus amores? E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!